Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito dos cartões de crédito do banco Bradesco que vem liberando altos limites de crédito em seus cartões entretanto o pessoal mesmo ele liberando altos limites de crédito tem um contraponto nessa história e fica aqui nesse vídeo que você vai entender melhor sobre a pergunta que eu fiz no título sobre se vale a pena você ter um cartão de crédito com limite muito alto com anuidade que geralmente o banco Bradesco vem cobrando dos seus clientes bom pessoal é o seguinte não é segredo para ninguém que o banco Bradesco recentemente deu uma alterada para mais no valor da anuidade de muitos cartões como eu já coloquei nesse vídeo que você está conferindo aqui na tela recentemente também teve aí um boom uma grande explosão de diversos cartões de crédito da Bradescard que é um conglomerado pertencente ao próprio banco Bradesco que é praticamente que administra todos os cartões com cartões do banco Bradesco muitas parcerias de muitas lojas tem cartões com o banco Bradesco e esses cartões recentemente eu também trouxe esse vídeo aqui ao canal em que muita gente foi aprovado nesses cartões aí fica a pergunta que não quer calar e aí vale a pena você ser aprovado nesse cartão cartão com mega limite como muitas pessoas foi ou seja tem pessoas que tem limite 10 outros de 50 mil e por aí vai é claro que esses limites altos assim depende muito do perfil de cada pessoa não significa que você tenha uma renda de um salário mínimo você vai lá vai solicitar e o banco vai te aprovar um cartão com 50 mil reais não nada disso mas dependendo da pessoa possa ser que você ganha aí um super limite como muita gente ganhou aí fica aquela pergunta e aí vale a pena você ser aprovado em um cartão de crédito desse com baita limite com super limite de crédito nesse cartão e também você encontra a partida é pagar uma anuidade cara eu digo para você pessoas que é o seguinte depende depende se você é uma pessoa que tem hábitos de comprar muito no cartão de crédito durante o decorrer do mês eu acredito que pode valer a pena até também dependendo do cartão de crédito que você tem porque vai ter cartão que vai ter programa de milhas outros vai ter programa de pontos e por aí vai dependendo do seu perfil de consumo possa ser que vale a pena porque você além de ter essa questão das vantagens dos programas de pontos e também programas de milha você também ainda vai ter aquela questão de utilizar os outros benefícios que acessos em sala VIP de aeroportos descontos em cinema e por aí vai agora se você não utiliza esse tipo de coisa se você não utiliza esse tipo de programa de milhas programa de pontos ou não tem o hábito de frequentar salas VIP de aeroportos ou não tem hábito ou não precisa estar viajando constantemente acredito que um cartão de crédito com limite diria para você que até que mediano e sem anuidade como muitos bancos digitais geralmente oferece acredito que condiz mais com o perfil desse tipo de cliente geralmente o cliente que é considerado aí de alto padrão que tem limites acima de 50 mil reais ou mais que isso geralmente ele não vai ligar muito para a questão do valor da anuidade é por esse motivo que eu sempre digo aqui pessoal quando você for aprovado em um cartão de crédito com anuidade você tem sempre que levar em consideração o valor da anuidade que o cartão cobra mediante aí o valor do limite que você tem disponível para ver se vale a pena você pagar anuidade com limite que você tem para ver se compensa e também se você vai consumir conseguir esse limite no decorrer do mês se você vai utilizar os benefícios que o cartão oferece porque muitas vezes anuidade está muito vinculada a quantidade de benefícios que aquele cartão oferece e muitas vezes você acaba nem usando aqueles benefícios que o cartão oferece então você acaba pagando por algo que você não vai usar por mais que você utilize só o limite mas você tá utilizando o limite mas anuidade é praticamente que serve para manter os benefícios se você não usa esses benefícios acaba não valendo a pena é por isso que eu digo depende de perfil para perfil pelo menos é essa análise que eu faço a respeito desse assunto e dos limites mega altos em relação à questão da anuidade cara de alguns cartões acredito que depende de pessoa para pessoa vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto sobre os limites altos aprovados nos cartões de crédito do Banco Bradesco versus alterações que ele fez em diversos cartões de crédito no quesito anuidade que deu aí um aumento como vocês podem conferir nos vídeos que eu falei aqui durante decorrer desse vídeo e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou